Inovability é a junção de dois termos bem importantes recentemente, que é a inovação e a sustentabilidade. Cada vez mais empresas estão realizando que eles precisam, além de investir em novos processos, em acreditações, em fazer relato integrado, por exemplo, de produzir e oferecer para o consumidor final produtos que realmente se destacam em menos impacto ambiental, eficiência energética, eficiência no uso de água, porque a sociedade está confrontando problemas que, por um lado, de negócio, ao lado, representam grandes oportunidades de negócio. Então, a gente vai ver como organizações ajudam empresas a usar desafios sociais e ambientais para o processo de inovação e para criar novas plataformas de crescimento. Legenda Adriana Zanotto